Fala aí galera, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Lennon Silva, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como desenhar um rosto realista do zero, a mão livre, tá bom? Vou ensinar todo o passo a passo. O rosto que nós iremos construir hoje é esse aqui que tá aparecendo na tela do logo. Nós iremos construir do zero, totalmente a mão livre. Vocês percebem aí que o rosto não tá totalmente finalizado, galera, porque o intuito aqui dessa videoaula é fazer um rosto mais simples. Ensinar um rosto mais simples aí, ensinar todo o passo a passo, desde a criação do primeiro traço até o último, né? E não deixar ele tão finalizado, beleza? Mas fica até o final aí pra você não perder nenhum detalhe desse vídeo. Mas antes de começar o vídeo, galera, queria pedir que você deixasse seu like. Seu like vai tá ajudando bastante aqui o conteúdo, vai tá ajudando bastante o trabalho. E esse vídeo também vai tá sendo entregue pra mais pessoas. O YouTube vai tá reconhecendo que é um conteúdo bom e vai entregar pra mais pessoas, beleza? Deixe seu like aí pra fortalecer o trabalho. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Ative também as notificações pra você sempre ser avisado assim que sair vídeo novo aqui. Vídeo toda semana e lives diários, tá bom? E você que tem o desejo de aprender desenho realista do zero ou até mesmo aperfeiçoar sua técnica, te convido aí a acessar o primeiro link da descrição, onde você será direcionado para uma página em que você poderá adquirir o meu curso completo de desenho realista. São mais de 120 aulas que você terá acesso, além de um módulo separado só fazendo rostos, tá? A gente constrói vários rostos aí, sempre ensinando todas as técnicas, macetes que você precisa saber. E as outras 120 aulas que eu falei também. E também terá acesso a suporte em grupo fechado no WhatsApp e no Facebook, onde eu estarei acompanhando todo o seu processo de evolução, tá? Cada exercício eu estarei avaliando. E concluindo o curso você tem acesso ainda a um certificado de conclusão, beleza? Então acesse o primeiro link da descrição aí e comece os estudos hoje mesmo, beleza? Sem mais enrolação aí galera, roda a vinheta e vamos para o conteúdo de hoje. Já de início aqui, eu farei esse desenho, como eu falei aí, farei ele a mão livre, tá bom? E aqui galera, o foco desse canal não é ensinar a desenhar mão livre, tá bom? Quando eu ensino aqui, rostos e tal, não é a mão livre. Quando eu faço a mão livre, é uma técnica mais solta, né? Não é todos aqueles detalhados, com nomes de cada ângulo e tal, não é assim. Aqui eu faço uma técnica mais solta, tá? Bem a mão livre e a mão livre mesmo. Então você vai ver como que é feito aqui. Se você já tem sua técnica aí de tirar traço, eu costumo tirar traço ou a mesa de luz ou a decalque. Aqui eu vou fazer a mão livre para facilitar para vocês aí também. Se você quer tirar a mão livre também, beleza. Mas se você já tiver uma técnica aí de tirar o seu traço, pode tirar de outra forma aí também o traço, beleza? Aqui galera, eu vou tirar e também outro aviso que esse rosto não será totalmente completo, totalmente finalizado, tá? O intuito aqui é mostrar como que é feito o rosto, mas eu não finalizaria ele tanto, não vou detalhar ele tanto assim, tá bom? Vai ser uma aula mais dinâmica, mais rápida, tá bom? Então vamos aqui começar, vou fazer aqui o círculo aqui mais ou menos da cabeça dele. A referência está aí embaixo, tá? Para vocês fazerem, para vocês baixarem e fazerem. Fazer o círculo aqui, ó, da cabeça dele. Aí aqui você tem que ver já o tamanho que você quer fazer, beleza? O tamanho do rosto vai ficar mais ou menos assim. O tamanho do rosto vai ficar equivalente ao que você fizer aqui. Primeiramente eu vou dividir a linha no meio aqui, né? Dividir o rosto, né? No caso. Aí para você ver onde está o meio do rosto. É importante você tomar cuidado É, para o rosto ficar certinho, né? Aqui a gente tem que tomar cuidado a mão livre Para você deixar tudo bem, é... Bem certinho, não deixar nada torto. Tá bom? Aqui eu vou fazer já o formato do lateral do rosto dele. E já vejo a altura aqui do maxilar. Queixo dele aqui mais arredondado. Vou tentar até fazer um pouquinho maior, de repente está menor. Vem que esse rosto aqui ficou muito, muito pequeno. Vou tentar fazer um pouquinho maior aqui, tá bom? Eu vou fazer o papagaio. Para isso, eu tenho que fazer esse círculo aqui maior. Então, vamos lá. Fazer o círculo maior. Maior. De repente na câmera não deu para ver muito aí. Aqui é um traço bem clarinho, tá? Mas vocês vão começar a ver melhor. Quando eu começar a fazer traços mais escuros. O rascunho é sempre tirado com o lápis HB. Dividir aqui mais uma vez. Metade do rosto. Porque você pensa só. Se eu fizer aqui o rascunho muito forte, depois vai ficar muito marcado. Vai ficar ruim de eu apagar, entendeu? Então, o macete é sempre fazer linhas claras. Aqui eu desenhei ele mais para a direita do que para a esquerda, né? Vamos tentar puxar ele aqui um pouquinho mais para a esquerda. Dividir, pegar na metade da folha mesmo, certinho. No meio da folha, quer dizer. Isso aí a gente está fazendo ao vivo aqui, galera. Ao vivo que eu falo assim, claro que é uma gravação, né? Você vai ver a gravação. Mas aqui erros e acertar o queixo dele mais para o queixo dele mais para a esquerda do queixo. Mais ou menos aqui que vai pegar o queixo dele, né? Aí o maxilar vem para cá. Vamos ver se essa parte do maxilar está alinhada com a outra parte, né? Geralmente tem fotos que não estão alinhadas. Mas está assim aqui, está mais ou menos assim. Vamos ver depois se a largura do rosto dele está certa, tá? A gente tem que analisar isso também. Para ele não ficar tão quadradão. Acho que mais ou menos aqui, ó. Vamos afinar um pouquinho mais. E um pouquinho mais. Agora, galera, tem que ter uma observação, uma construção. Onde que vai pegar a altura do cabelo, da testa para a sobrancelha? Onde vai pegar a altura do nariz e tal? Aqui, eu mais ou menos vou medir aqui. E o olho vai pegar aqui, nessa área aqui. Isso aqui vai ser a linha do olho, dos olhos. Só para você deitar bem assim, ó. Bem assim. Com a cara de mal. Aí a altura aqui da parte da ponta aqui do cabelo, onde a gente começa aqui a testa, vai ser mais ou menos aqui. Ó, o cabelo dele tem essa volta aqui. E aqui tem que ver detalhe para não abrir tanto, né? A linha é mais assim. Aí o nariz, vamos ver lá. Vai pegar mais ou menos aqui, ó. A ponta do nariz. E do nariz para a boca já é uma distância menor. Aqui mais ou menos. Aí ele está com a boca um pouquinho aberta aqui assim, que a gente vai fazer ainda. E o queixo aqui. Vamos ver. Vamos corrigir ainda, porque aqui já está parecendo que o queixo ficou um pouquinho maior. Ele vai diminuir. A princípio, ele vai pegar aqui, ó. Mas deixa eu corrigir aqui primeiro. Vamos fazer aqui agora melhor um pouco. Para ver se realmente a altura do queixo vai diminuir. O tamanho do queixo, na verdade. Vamos lá. Pegar aqui. Fazer essa parte aqui que ele está fazendo uma cara de mal. A gente já pega aqui e une elas duas aqui, ó. Nem tão longe assim, não. Ela está um pouquinho mais aqui, ó. Já vou começar a usar o papelzinho aqui, porque... Esse papel serve para você proteger a sua mão. De ela não ficar manchando aqui o desenho. Que depois prejudica você a sombrear, tá bom? Mais ou menos assim. A gente vai fazer a sobrancelha aqui, mas aí mais ou menos esse movimento aqui que está fazendo. Essa cara de mal dele aqui. E aí o olho dele... Deixa eu fazer aqui a parte aqui do... O olho dele vai pegar aqui mais ou menos, ó. Por enquanto está parecendo um desenho de um anime aí, né? Mas... Calma que a gente vai ainda fazer. Agora, galera, tem que ficar de olho dessa distância do olho aqui, da ponta do olho, para o final do rosto dele, tá? Para não ficar muito curto. E a distância dos olhos também. Tem que estar certinha. Vamos lá. Aqui, na linha dele aqui, apontando o nariz, né? O osso do nariz. Aí o outro olho vai estar mais ou menos aqui. Vamos ver a linha deles. Fazer bem alinhado. Vamos ver a linha aqui, mais ou menos. Vamos ver a linha aqui, mais ou menos. Já está um pouquinho diferente do que o olho direito dele. Mas isso aí é questão de abertura do olho e tal. Vou pegar aqui, está um pouquinho menor. O olho que eu fiz. É importante, galera, ver se ele não está torto. Tipo assim, ó. Você pega aqui uma folha. Você pode fazer assim, tranquilamente. Você pega uma folha aqui, você pode fazer assim, ó. Tranquilamente. Ver se ele não está torto. Ó, o meu já está torto, está vendo? Então, vamos refazer aqui. Fiz já torto aqui. Já ia ficar ridículo. A palavra aqui. Vamos lá, vamos correr isso aqui agora. Olha onde está pegando a abertura do olho dele aqui. Mais um pouquinho para baixo. Mas lembrando que um olho está um pouquinho diferente do outro, tá? Quando você faz a mão livre, é importante, desde o início, você fazer o rosto bem certinho. Corrigindo as partes tortas. Porque depois que tiver já feito o desenho já em andamento, Aí já é mais difícil ainda de você corrigir, tá bom? Olha, ficou melhor. Olha aqui a linha certinha, praticamente. Realmente, um olho aqui, a parte de cima, está um pouquinho diferente desse. Esse aqui está mais assim, ó. Mas já ficou melhor. Estava torto assim. E ao meu ver, e a minha vista, assim, olhando, a olho nu, né? Estava certo. Mas aí, quando você colocou a folha aqui, quando eu coloquei a folha aqui, Estava torto. Entendeu? Certinho. Aí, vamos lá. Fazer um... Uma parte aqui, a íris. Uma íris aqui. Na verdade, ficou até um pouquinho aberta, né? Vamos pegar mais ela para... Do canto de cá. A outra aqui. Por enquanto, está parecendo um desenho de anime mesmo, né? Esse aqui eu vou fazer até um anime aqui, né? Mas aqui, eu vou fazer a linha do nariz aqui de leve, que é... Aqui não pode ser muito escuro. Aqui é basicamente sombreamento. Vamos puxar o nariz aqui, ó. Mais ou menos... É... É mais ou menos um triângulo, ó. De cabeça para baixo. Pegar aqui. O nariz dele está bem apontado, assim, como se fosse uma seta para baixo, né? Outro detalhe aqui é ver se você não vai fazer o nariz muito bolotudo, tá? Tem que ser certinho, conforme a referência. A ver se você não vai fazer... Eu acho que já ia fazer ele muito largo. Aí também, a linha do nariz é importante ser bem... Tudo alinhado certinho. O início é bem difícil mesmo, galera. O início, assim... Tem que tomar cuidado, estar atento a cada partezinha do desenho aqui. Mas depois vai fluir melhor. Você vai ver. Por enquanto não está parecendo o rio de Eggman, né? Está parecendo outra pessoa, mas... O desenho vai fluir. Porque aqui a gente não fez ainda as características do rosto dele. Mas vão sair aqui ainda. Vamos lá. O nariz, eu acho que essa parte aqui, eu vou abrir um pouquinho mais. Beleza. Aí vai ter aqui, né? Essa linha da... Da marca de expressão dele aqui. Assim como também aqui esse lado. A boca dele está engraçada, né? Mas vamos fazer aqui agora certinho. A altura da boca está... Praticamente vai subir um pouquinho mais aqui, ó. Porque ela está assim, ó. Fazendo um balãozinho de leve para cima e desce. E o lábio superior dele não está tão carnudo assim, né? Ele não é tão carnudo assim. Vamos fazer bem fininho aqui. E ele está com a boca um pouquinho aberta. Mais ou menos assim. Percebe que a gente vai a olho nu mesmo, tipo... Mão livre, mão livre mesmo. Não tem, assim, macetezinho de medir linha e tal. Então, você aprender aqui bem... Bem na prática mesmo. Aqui vai aparecer os dentes dele aqui, né? Mais ou menos. A sobrancelha dele vai pegar mais ou menos assim, ó. Vai ficar assim. A outra não está tão assim, ó. Você vai fazer ainda aqui. Bom, vamos fazer aqui agora a lateral do rosto. Que vai ter até a barba aqui, ó. Mais ou menos pegando aqui. Fazer só linhas assim mesmo, traços. Uma coisa que é importante observar é aquela que eu falei no início. Lembra que eu falei? Vamos ver se está certinho a altura do rosto dele. Vamos ver aqui se o lápis... Ficou certinho a altura do nariz. A boca está certinha aqui. Aí tem a partezinha do queixo, né? E vamos ver a altura do queixo. Vamos lá. Vou apagar aqui, que já está muito maior. E vai começar aqui, ó. O queixo dele. Vamos marcar aqui, mais ou menos, os fios da barba dele. A gente vai pegar aqui, assim. A gente vai ficar pegando aqui. A gente já corrige o formato lateral do rosto dele. Lembra que eu falei também das laterais? Vamos observar agora também. Se não está muito perto. Acho que aqui já deve ser a parte de dentro, né? Está até um pouquinho perto. A parte de dentro da costeleta, né? E o rosto dele vai pegar mais aqui. Mais lá de fora ainda. Então, a gente abre mais aqui essa área. E esse lado aqui também. Vamos ver a distância. Vai pegar aqui, ó. Então, a linha do rosto dele. Já abre um pouco. E tipo aqui, ó. Vamos pegar aqui a barba. Vai subir. E aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Então, aqui, ó. Vai ficar aberto assim. Mais ou menos assim, galera. Mas realmente, na referência aí, parece que está olhando um pouquinho. Para esse lado da esquerda. Ele não está totalmente diferente. Um pouquinho mesmo, galera. Vamos lá. Vamos subir aqui agora. Vai começar aqui. Esse cabelo aqui vai para o lado da testa. E vamos ver a altura aqui. A altura ficou correta. Vamos ver isso aqui. Fazendo fios assim, ó. Meio abiscado. Só para marcar mesmo. E aqui já são cabelos para cima. Na verdade, nem vai ser assim, ó. Igual eu fiz aqui, ó. Porque são cabelos para cima. Então, vamos deixar um efeito natural. Vai aí no microfone. Se é um efeito natural, a gente tem que fazer só o cabelo mesmo assim, ó. No fio, né. É aqui que fica aquela ponta que está, é. Pontudo aqui nessa parte dele, no cabelo dele. Na testa, né. Eu já lanço aqui. As orelhas dele, galera. Uma coisa que é muito importante são as orelhas também. Elas alinham uma com a outra. Ela está um pouquinho abaixo do olho. Então, vamos puxar essa linha aqui. Mais ou menos aqui, ó. A ponta de baixo aqui. Ela está subindo aqui. Então, a outra vai estar aqui. Está vendo que não é a linha que sai totalmente reta, né. Mas, a gente vai trabalhando aqui. Mas, o cabelo está um pouquinho na frente da orelha, tá. Então, vamos pegar aqui. Vamos fazer o cabelo já. Assim. Não vou finalizar o cabelo agora, não. É só fazer o movimento dele aqui. Ó, já está começando a ficar igual o hijack, mano. Vai tomando forma aos poucos, galera. Está vendo? É só ter paciência que a gente vai fazer na construção do desenho. Vou puxar aqui. Vou puxar aqui o pescoço dele, está pegando aqui. Tem a partezinha da blusa. Eu vou apagar algumas linhas para eu já ter um rosto aqui mais limpo. Para começar a trabalhar melhor. Vai ter uma melhor visualização. Vamos lá. Vai ter uma melhor visualização. Vou apagar aqui onde, né, ficou em cima do olho aqui essas linhas. Bom, então vamos lá. Vou fazer o olho aqui um pouquinho melhor. Agora eu já vou pegar a lapiseira 07. Antes eu estava trabalhando tudo com o lápis HB. Vamos pegar a lapiseira 07. Começar a fazer um pouquinho mais finalizado. Mas aí cuidado, galera. Para você não apertar muito os traços, as linhas, tá? A gente tem que fazer com muito cuidado. Vamos puxar aqui para a lapiseira 05. Para eu também não fazer tanto, tão escuro assim, que a 07 é mais escuraça. Que a 07 é mais escuraça, tá? Então eu quero meio termo, não tenho claro e não tão escuro. Vamos sombrear um pouquinho o olho dele. Tem umas partes aqui, galera, que a gente vai fazer de forma mais solta. Sem ter muita narração. O quê? Igual olho. Você pode achar vídeo-aulas aí separadas aqui no canal. Cabelo, barba, boca, beleza? Então tem umas coisas aqui que eu já vou fazer mais direto. Não vou ensinar tanto. Foco aqui a criação do rosto. Eu ainda venho focando agora em algumas linhas mais escuras um pouquinho. Para a gente começar a puxar mais a característica do rosto dele. E vou focando em a gente pegar essas linhas com profundidade, né? Que dá uma profundidade no desenho. Esse olho aqui parece que tá até um pouquinho com máscara de mal do que o outro. Vamos ver se a distância dele ficou certinha agora. Se realmente eu acertei aqui a distância de um olho para o outro. A Sambra vai pegar aqui, né? Eu vou começar a fazer uns riscados aqui. Eu vou começar a fazer uns riscos aqui, né? Do sombreamento que a gente vai fazer. Mas de forma bem clarinha, beleza? O nariz vai pegar aqui, né? Ficou certinho, galera. A distância do olho. Nada de errado aqui, não. Ficou certinho mesmo. Ele tá puxando um pouquinho mais a característica do rosto dele. Vamos puxar aqui um pouquinho a sobrancelha. Como ele tá fazendo a cara de mal, ela tá vindo um pouquinho de baixo assim, ó. Claro, né? A sobrancelha também voltando aqui os traços. E outra coisa que vai fechar mais aqui, deixar mais a cara dele de mal, é o quê? É o sombreamento da testa. Tem algumas linhas aqui, ó. Mais ou menos assim, ó. Linhas não, né? São algumas partes da testa que vai deixar mais ainda ele franzindo assim para fazer essa cara de mal. Então, se você tiver aí no início do desenho ainda e falar, porra, ele não tá com cara de mal. Claro que primeiro, tu viu, quem a gente sim fazer isso aqui, ele já tá com a cara de mal. Por isso que é importante fazer essa curvatura aqui certinho. E o que vai deixar mais, ajudar mais, é essa parte da testa. Olha a sobrancelha. Essa aqui já não tá tão definida Igual a outra, não tá tão cheia, né A índice dele tá bem lá em cima Cupila no caso Essa aqui também eu vou corrigir, subir ela mais aqui Fiz ela muito pra baixo, né Cupila dele Praticamente é um hit jack, né, galera A gente fez aqui certinho Vou agora começar a puxar também Finalizar outras partes Aqui a boca dele A única coisa que eu esqueci foi aqui, ó A gente fica vestílios de baixo A gente tem um fio do cabelo dele que vai pegar aqui mais ou menos Mas se a gente vai fazer no final Porque ainda vai ter sombra aqui Mas o nosso rio de acima tá tomando forma aí Tinha uma profundidade, por isso que eu tô escurecendo mais Tem agora Essa linha aqui do rosto dele E aí O rosto dele deixa um pouquinho mais arredondado aqui tá um pouquinho Muito quadrado Muito quadrado Na verdade o queixo, né Tô falando no rosto aqui, mas é o queixo Vamos fazer aqui agora Ele tá com uma marca aqui no olho bem escura, né Que vai ser sombreamento Já ajudou bastante Pra gente não perder aqui Vou fazer algumas listras da barba Um pouquinho mais escuras A gente não perdeu nosso ponto de De referência de onde ela tá A gente não perdeu nosso ponto de Aqui a gente ficou muito aberto, né Seria um pouquinho mais assim Vai ficar com o rosto um pouquinho bom no tudo Vamos lá Mais ou menos tá feito aqui o olho, né Os olhos aqui com cara bem de mal, né Vamos ver se cara Fazer mais quadradinho aqui o rosto dele Tá com muito bolotudo, né Meio arredondado Bom galera, o que que eu vou fazer agora Começar a fazer um sombreamento Só que tá o rosto dele aqui praticamente A característica dele Já puxou aqui já a aparência dele Agora é fazer sombreamento Pra começar a finalizar mais os detalhes, né Não adianta eu finalizar os detalhes agora do rosto E está ainda, né E está ainda, né Depois de sumir, né Os detalhes que eu Quando eu for sombrear, os detalhes sumirem, né Isso que é legal a gente sombrear agora Vamos lá pra sombrear aqui Então Uma coisa que eu percebi aqui agora Que o olho acabou ficando muito grande Vamos tentar diminuir ele um pouquinho aqui Com muito Acho que foi muito grande o olho Tentar diminuir um pouquinho mesmo, galera Antes de prosseguir com o desenho Antes de prosseguir com o desenho Os dois, né Na verdade Mudando aqui Vai mudar praticamente a estrutura do desenho todo Vamos lá Mas depois tentar pegar um pouquinho mais pra cá De nada Um pouquinho de nada afinar, né Vamos começar o sombreamento aqui Começar aqui Desse lado aqui do rosto Um pouquinho abaixo do olho Outra coisa aqui também O sombreamento não vai ser tão finalizado Igual eu falei nisso, galera O desenho aqui não vai ser tão finalizado Vai ser algo assim bem Mais simples um pouquinho Aplicar a primeira camada Aplicar a primeira camada Sempre com o lápis HB Se tiver um ponto de brilho muito grande Muito forte A gente preserva Na parte do rosto Aqui eu percebi uma coisa agora A gente vai percebendo durante o desenho, né Que essa parte aqui sobe um pouquinho mais Praticamente o outro lado, né Tá igualzinho A gente tava diferente Tava muito lá embaixo Primeira camada com o lápis HB Sempre com o sombreamento suave Preenchendo bastante Não deixando muitas brechas Pra gente esfumaçar com mais facilidade Olha que a área que tá com brilho Que é aqui, ó A gente vai preservar um pouquinho Mas aqui ela já tá aparecendo um pouquinho mais O nariz tá uma parte de brilho Mas não é tão forte Então vou preencher aqui bastante Depois eu vou fazer com o lápis mais escuro E a gente vai preservar essa primeira camada Vocês vão entender o que eu tô falando Assombrei até a barba aqui mesmo Assombrei até a barba aqui mesmo Já assombrei aqui essa área, né A parte do queixo também Mas aí tem uma área aqui que a gente vai preservar Pra estudar, galera, fazer uns fios aqui com o boleador Na barba, na barba, pra fazer uns fios, né Com mais um destaque Se você aprender sobre barba, tem vídeo aula aí no canal, tá bom? E aí 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 E também pra quem quer aprender a aula de assombreiamento separadamente Tem uma videoaula também no canal É só para vocês pesquisarem Tem uma videoaula aí Vou tentar deixar no card aqui Se não tiver no card, é só você pesquisar aqui no canal, tá bom? Mas Provavelmente eu vou deixar aqui no card Pra vocês pegarem essa videoaula aí Tudo aqui é aplicado com a primeira camada, agora a gente vai espalhar com o papel higiênico para começar depois a trabalhar o volume e profundidade do rosto aqui tranquilamente, tá bom? O macete aqui é você não apertar para esfumaçar não, o papel higiênico vai esfumaçando tranquilamente só você colocar a forma suave aqui, não precisa colocar peso na mão não aplicada a primeira camada, a gente tem que acender os detalhes para depois aplicar mais camadas, senão ele vai sumir de vez e aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Bom, alguns detalhes já acesos aqui, vamos lá trabalhar aqui mais camadas nesse rosto. Essa parte aqui da boca, como é a parte de profundidade, vou dar uma sombreada aqui e vou fazer os detalhes dos dentes aqui. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal E aí galera, vou começar a fazer partes mais escuras agora. Vou utilizar esse aqui da estática, ele está pequeno, vou utilizar um extensor nele. Vou começar desse lado aqui do rosto, agora são partes mais escuras. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E essa terceira camada, vamos lá esfumaçar. Depois, eu ainda vou fazer uma camada aqui, que esse lado do rosto está mais escuro. Vamos lá. 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 Nesse momento o rosto está estranho, mas calma galera, porque apagou aqui os detalhes, mais profundidade, mais uma aparência manchada, mas a gente vai refazendo aqui agora. E aí 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 aqui também, só esfumaçá-lo igual falei galera, esse desenho não será muito detalhado, estou fazendo aqui em detalhes mas para dar uns efeitos, mas você vê que está um pouquinho mais rústico né e aí e aí vou sombrear aqui a boca dele né eu vou fazer assim sombreado já preservando onde está o brilho aqui nessa área do meio então não Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Aqui como não tem barba, a gente vai fazendo vários pontinhos aqui, sabe quando a barba está começando a crescer novamente? A gente vai fazendo os pontinhos aqui. Vamos fazer a barba agora, galera. Mais e um pouquinho mais soltinho, né? A extensão é na direção da barba, tá? Geralmente do rosto aqui lateral, ela vem assim, ó. Fazendo essa curva pra cima. Mas ela muda muito de direção, então tem que ficar prestando atenção na hora que for desenhar. Pra dar um efeito natural no rosto. E aí E aí Vamos lá. 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 isso aqui mais finalizado pra você conseguir pegar uma técnica mais avançada só deixar no comentário aqui abaixo, beleza? Mas aqui no canal também tem outros rostos aí que você pode estar pegando técnicas mais avançadas, beleza? Isso aqui a gente fez a construção do... eles eram aqui a mão livre, tá bom? Então, é isso aí. Continuem os estudos aí e valeu, galera. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha ajudado. Se ajudou de alguma forma, não se esqueça de deixar seu like pra ajudar o trabalho. Deixe um comentário aqui embaixo também, dizendo o que você achou desse conteúdo, que eu vou ficar muito feliz em ler e responder seu comentário, beleza? Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.